Abertura Boa tarde, obrigado por me virem ouvir e partilhar convosco algumas das questões que eu considero importantes e uma delas é provocar a nossa sorte. E vou começar com uma pequena história sobre um milionário. Era um milionário que gostava imenso de dar festas, mas as suas festas eram um sucesso. Chegou uma determinada altura em que ele, numa das festas, disse parem a música e a música parou. E depois, junto à piscina, tinha uma piscina onde tinha vários crocodilos de estimação, e fez um desafio. E o desafio, quem se atirar para esta piscina e sair do lado oposto, poderá ficar com todos os meus caros. Vocês já viram? Viram a minha garagem? Portanto, quem quiser que se atire. Ficou tudo num silêncio sepulcral. A seguir disse, bem, vocês já conhecem os meus barcos que estão ali na marina. O desafio é o seguinte, quem se quiser atirar e sair do outro lado, pode ficar com os carros e com os barcos. O silêncio continuou. Fez mais um desafio. Agora, além dos carros e dos barcos, podem ficar com os meus aviões. De repente, houve-se alguém na piscina, cheia de crocodilos, a nadar, a lutar, tirou um dente, ficou todo arranhado, chegou ao outro lado, quase nu, todo arranhado, e ali num estado completamente eufórico. E ele disse, bem, excelente. O que é que eu posso fazer? Onde é que eu posso entregar os meus carros? Ele disse, eu não quero carros. Não quero os seus carros. Não quero os carros. E os barcos? Como é que eu os posso entregar? Eu também não quero os barcos. E os aviões? O que é que eu posso fazer para entregar os aviões? Eu não quero nenhum avião. Então o que é que quer, homem? Só quero encontrar-nos a cana que me atirou à piscina. E isto é o que nos acontece muitas vezes na nossa vida. Há alguém que nos empurra para uma piscina, e a nossa vida é como uma piscina, cheia de crocodilos, mas mais, tem tubarões, tem piranhas, tem uma série de dificuldades durante a vida. Também tem golfinhos, também tem coisas boas, e temos que aproveitar essas coisas. Agora, há aqui lições que podemos tirar desta história. A primeira é, se fores a tirar da piscina e tiveres a sorte de sair do outro lado, aproveita. Aproveita essa sorte. E não negues aquilo que te dão. Colhe os frutos daquilo que deram. Isto está relacionado com os projetos. Quando nós, muitas vezes na nossa vida, somos atirados para projetos. Então temos que aproveitar esses projetos o melhor possível. E não negar os frutos que daí vêm. Mas, se tu o sentires, quando és atirado à piscina, que encontraste o propósito da tua vida, então, prepara-te e provoca a tua sorte. Prepara-te, faz por ter mais competências, faz por ter as ferramentas que conseguires para que possas ir para a piscina várias vezes e a probabilidade de sucesso que seja grande. E isto tem a ver com o quê? Tem a ver, muitas vezes, com aquilo que nós temos no planeamento de carreira. Nós, muitas vezes, estamos em fase em que precisamos de pensar no futuro, em que precisamos de planear as nossas carreiras. Eu vou-vos dar dois exemplos que, para mim, são paradigmáticos. Tenho um amigo da área do calçado, que é o diretor-geral da fábrica de calçado, que o pai dele, desde cedo, o preparou para ser o diretor-geral da fábrica de calçado. Nas férias dele, ele ia para a fábrica, passavam meses de férias boas, e passavam dois meses de férias ótimas, que era a trabalhar na fábrica com os seus funcionários e a aprender tudo o que tinha que aprender para poder falar com eles do cá do lado, para saber exatamente o que podia dizer e como podia resolver as situações. Outro amigo, foi ele próprio, que teve a capacidade de planear a sua carreira. Disse, eu, quando acabar o meu curso, vou estar dez anos a trabalhar para outras pessoas e depois vou fazer o meu próprio negócio. Vou aprender muito sobre finanças e vou aprender muito sobre marketing e comercial. E esteve seis anos a trabalhar na área financeira e dois anos a trabalhar na área comercial. Hoje tem uma empresa que está a crescer. Eu tive a sorte de os meus pais me orientarem para os estudos e dizer, ah, tira um curso, é a tua ferramenta. E eu fui, segui. Mas também tive a ousadia de, durante todos estes anos, fazer algo que não é muito frequente cá em Portugal, que é querer trabalhar nas férias. E então trabalhei num banco, trabalhei num gabinete de contabilidade, trabalhei num videoclube, quando os havia, hoje já não há, trabalhei como pintor e trabalhei nas obras. E eu vou-vos dizer muito rapidamente que as obras, todos os outros deram lições importantíssimas e foram ótimos para saber organizar, para saber lidar as pessoas. Mas as obras deram uma experiência extraordinária. O primeiro fator foi, quando cheguei lá, ninguém acreditava que eu tinha ido para as obras. E disseram, tu chumbaste? Eu, não, não chumbei. Estavas de castigo, estás de castigo, o que é que tu fizeste? Nada de especial. Não estou de castigo. Não acredito, mas porquê é que tu vens aqui para as obras? Eu queria vir experimentar, queria saber o que era isto e queria trabalhar. E, a partir desse momento, eles sentiram, as pessoas que estavam lá, que são pessoas muito boas, que algumas delas ainda conservam como amigos, são rudestintes, porque a vida não é fácil para muitos deles, mas criaram relações muito boas comigo. Porque eu não fui para o castigo das obras, que era aquilo que é a vida deles. Eu fui porque queria, queria saber o que era. E nós, na nossa vida, temos que ter esta preocupação, de saber que experimentar vários sítios é algo absolutamente extraordinário. Se nós temos a oportunidade de fazer um estágio, onde quer que seja, é aproveitá-lo ao máximo e fazer o melhor possível aquilo que conseguimos. Porque alguém dizia que se nós não formos capazes de ser competentes em tarefas pequenas, ninguém nos vai dar tarefas maiores para mostrarmos a nossa competência. Portanto, este fator foi essencial mesmo. Foi absolutamente essencial. Mas digo-vos mais, depois de tirar o meu curso, o extraordinário é que os primeiros projetos que eu tive na área da qualidade foram na área da construção civil. Fui certificar empresas de construção civil. E aquilo que era muito interessante é que eu falava a linguagem dos encarregados, dos pedreiros, e também falava a linguagem de outras pessoas, dos engenheiros, de outras pessoas, diretores de obra, porque tinha passado por todos os lados. E o facto de ter passado desde lá de baixo até lá acima permitiu-me muitas vezes ter um contacto muito interessante com as pessoas e conseguir fazer coisas que muitas vezes eram difíceis. Porque eu sabia os termos técnicos, sabia as dificuldades, e isso faz toda a diferença. Portanto, vocês planeem a vossa vida. Se não planearem, não há problema. Vão seguindo o fluxo que ela vos dá. Vão estando ágeis e flexíveis o suficiente para saber que têm que mover. Por muito que planeiem, a vida não é uma linha reta. Vão com certeza ter algumas situações em que vão ter dificuldades, vão desesperar, vão dizer não, isto não é para mim. E depois voltam e dizem não, afinal é para mim. É isto mesmo que eu quero. Porque em toda esta experiência que eu fui tendo, houve algo que aprendi. É que eu entrei na consultoria por empurrão. Foi no fim do curso que me disseram me empurraram e me disseram está aqui um estágio e eu apaixonei-me pela consultoria. Mas não só me apaixonei como passei a amar o trabalho que fazia. E isto é muito importante porquê? Porque nós devemos andar permanentemente ou devemos procurar fazer aquilo que vos estamos. Neste aspecto é o aquilo que vos proponho e o desafio que vos faço. É um pequeno desafio que não há um desafio que eu vos faço. Eu vou vos contar qual é o meu desafio várias vezes. Vocês conhecem aquele grito que é um hip hip hurra. Não é? Em que dizemos hip hip hurra hip hip hurra hip hip hurra e eu tenho um outro desafio na minha vida que é o hip hip uga. O hip hip uga porquê? Porque primeiro o uga faz-nos lembrar os nossos antepassados mais básicos. e há uma questão que é extremamente importante. Nós independentemente do nosso estado continuamos e evoluímos muito em termos tecnológicos mas continuamos a ser muito básicos naquilo que é fundamental na nossa vida. Nas nossas emoções primárias nos nossos instintos primários. A esse nível continuamos a iguar há 10 mil anos atrás ou quase. Temos de ter evoluído um bocadinho. E nesse sentido eu tento e como trabalho com muitos tecnólogos como trabalho com muita gente de áreas de tecnologia e que já supõe um certo progresso eu gosto de me relembrar sempre destas bases para não esquecer da importância das emoções e da importância de dominar estas competências básicas. Nesse sentido o uga representa o quê? O h que é humildade. Corresponde à humildade não subserviência. É a humildade de saber que qualquer pessoa à nossa volta nos pode ensinar alguma coisa. Basta haver uma pessoa para podermos aprender. O segundo o u é de união. É saber que é fundamental termos união. Podemos ter opiniões divergentes mas a união é fundamental seja na família seja com os amigos seja numa associação seja numa empresa. Depois de tomar uma decisão é a decisão de todos. O gui é de garra. Tenham garra naquilo que fazem. Tenham atitude. Isso fará toda a diferença na vossa vida. Depois do gui vem o A o A de ambição. Estabeleçam objetivos e lutem por eles. Vão conseguir alcançar todos? Não. Não vão. Mas vão conseguir alcançar alguns. E outros vão ficar lá perto. E todos aqueles que não conseguiram alcançar são aprendizagens para chegar mais longe nos vários aspectos. O outro A é do amor. A paixão como vos disse é uma paixão é efêmera. Enquanto corre tudo bem num momento de encantamento estamos apaixonados somos apaixonados em várias áreas da nossa vida. Mas de facto precisamos de passar da paixão para o amor. Fazer aquilo que gostamos e amar aquilo que fazemos para que sempre que há contrariedades o nosso amor por aquilo que fazemos ser mais forte e nos permitir ultrapassar. Portanto aquilo que eu vos pedia era que todos se levantassem e que dissessem comigo hip hip Hugo pode ser eu vou dar a voz de manda hip hip UGA hip hip UGA hip hip UGA agora façam isto como se dependesse deste grito os vossos sonhos os vossos sucessos. Mais uma vez hip hip UGA hip hip UGA hip hip UGA um grande UGA para vocês e espero que seja muito para vocês. Obrigado. Obrigado. Obrigado.